Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia 2 de janeiro, é o primeiro dia útil do ano e eu resolvi gravar um vlog pra vocês pra mostrar como vai ser esse meu dia de hoje. Eu tenho algumas coisinhas pra resolver, eu também vou trabalhar. Então se vocês querem saber tudo que eu vou fazer no decorrer do dia de hoje, é só continuarem assistindo o vídeo. E já são 5h26 da manhã. Eu tô um pouquinho atrasada, mas como eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês, então tudo bem. Eu só preciso sair de casa no horário e não perder o ônibus. Mas enfim, já são 5h26, eu vou trocar de roupa aqui rapidinho e vou tomar um café. Minha marmita do almoço já tá pronta, então com isso eu não preciso me preocupar. Eu só preciso fazer isso mesmo. É, quando eu estiver pronta eu volto aqui pra mostrar o meu lookzinho pra vocês. Prontinho, gente, já tô aqui pronta. Fiz o rabo de cavalo, porque não tô afim de andar com meu cabelo solto hoje. Eu vou lavar ele quando eu cheguei em casa mais tarde. Tô aqui com uma blusinha azul listrada com branca. Uma calça jeans já antiga, 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 antiga. Acho que eu comprei em 2016. E uma rasteirinha, só. É, já são... deixa eu ver que horas são. São 5h54. Agora eu vou acordar meu pai, porque meu pai me leva no ponto, né? Porque aqui tá muito perigoso. Então eu vou acordar meu pai, vou descer com a ração da minha cachorra e vou pro trabalho. Então eu vou mostrar um pouquinho do caminho pra vocês. Pronto, gente. Já cheguei aqui no trabalho. Cheguei aqui mais 7h40, 7h45. Como é que não pode filmar muito, então eu vou voltar pra falar com vocês na hora do meu almoço. Que se eu não me engano é umas 11h40 da manhã. Então eu vou lá trabalhar e eu volto pra falar com vocês depois. Oi, gente. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Eu tô falando com o fone. Eu não consegui aparecer antes porque foi muito corrido. Eu acabei almoçando correndo. Eu não consegui filmar pra vocês. Eu já saí do trabalho. Já são umas 3h. Eu vou pegar o trem agora que eu preciso no banco. E eu vou mostrando pra vocês o caminho. Caso eu não consiga falar muito é porque tá muito corrido, real. Sério. Tá muito corrido mesmo. E olha que é o primeiro dia útil do ano. Quero só ver como é que vai ser o resto de 2019. Mas enfim. Daqui a pouco eu volto mais pra falar com vocês. Então, gente. Apareci. Como vocês podem ver, eu já estou em casa. Ah, pra quem não sabe, eu moro com os meus pais atualmente. Até a nossa casa, minha casa do menu ficar pronta, eu moro com os meus pais. Mas enfim, não é um caso. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Deixa eu sentar aqui porque eu tô cansada. Eu tô gravando agora com a câmera. E a câmera é um pouquinho pesada. Mas peraí que eu vou ajeitar vocês. Ai, vamos lá, gente. Eu vou atualizar vocês do que aconteceu. Eu falei pra vocês, né, que eu estava correndo porque eu ia na agência. Eu detesto ir em banco porque é um caos. Dificilmente você consegue resolver o que você precisa. Por isso que eu tento fazer o máximo tudo pelo celular, tudo pelo computador, tudo pela minha casa sem ter que ir na agência. Só que infelizmente a gente não consegue abrir poupança pela internet. A gente consegue abrir conta, mas não consegue abrir poupança. Consegui chegar antes do horário. Só que o sistema estava ruim. Consegui resolver outras duas coisas que eu tinha que resolver. Aí eu aproveitei, né, que eu chegaria mais cedo em casa. Passei numa agência de correio pra poder buscar o secador de cabelo que eu tinha comprado. Eu nem ia lá hoje. Eu tinha me programado pra ir amanhã. Só que como eu acabei chegando mais cedo, eu resolvi ir hoje pra poder adiantar. Voltei, eu peguei e ele veio nessa caixinha aqui. Eu já estava pra comprar um secador de cabelo desde a época que eu alisei o cabelo. Eu alisei em fevereiro do ano passado, durante 2018. Só que como a minha mãe, ela não usa o secador dela. Porque ela tem o cabelo natural cacheado. E ninguém mais estava usando. Então eu resolvi ficar um tempo usando o secador dela. Aí na época eu alisei, eu comprei só a prancha. Aí eu estava usando o secador dela e a minha prancha. Aí agora no final do ano passado, eu comprei um Babyliss pra mim. Porque eu já estava atrás de um Babyliss há muito tempo. Aí eu aproveitei pra comprar o secador. Eu pesquisei um pouco alguns secadores. E eu achei esse daqui, que é da Taif. A Taif é uma marca muito boa. É esse daqui, ó. Vem dentro dessa caixa. É Turmaline Ion Cerâmica. Aí ele vem com essa tampinha aqui, né? Que é o bico do secador. É um bico normal. Ele é fosco. Vem assim, ó. Dentro do plástico. Vem essa partezinha aqui, que é o fio dele embalado. E aqui vem o plástico e ele. Aí aqui tem esse negócio aqui, que eu não sei. Ah, esse daqui é da assistência e esse daqui é o manual. Aí ele vem aqui, tirando o plástico. Gente, ele é muito bonito. Nossa, que incrível. Nossa, ele é bonito demais, sério. Ai, gente, ele é muito bonito. Olha, ele é assim, ó. Ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é brilhoso, sabe? Nossa, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Agora que eu já abri e já mostrei pra vocês, eu vou guardar ele. Que eu preciso arrumar alguma coisa pra comer, porque eu estou morrendo de fome. Então eu vou comer aqui e depois eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. Aqui é o meu lanchinho da tarde. É rabanada que a minha mãe fez agora pro ano novo. Eu vou tomar também suco de goiaba e vou assistir uns episódios de Supergirl aqui no celular mesmo, porque eu tô com preguiça de pegar o notebook pra assistir. Então eu vou comer um pouquinho e daqui a pouco eu volto mais pra falar com vocês. Tchau, tchau, tchau. Prontinho, gente. Voltei. Como vocês viram aí, eu passei um cremezinho de hidratação no cabelo. Eu queria dar uma hidratada antes de poder lavar. Então eu vou deixar aqui uns 10 minutinhos, depois eu vou tomar um banho, eu vou lavar com o shampoo, depois eu vou passar um outro creme de hidratação, tanto da raiz até as pontas, depois eu passo o condicionador, aí eu finalizo ele. Como tá bem calor, eu acho que eu vou deixar ele secar naturalmente, não vou nem usar o secador hoje. Mas é isso aí, eu vou ajeitar mais outras coisinhas aqui em casa, enquanto tá no cabelo, e depois que eu tomar o banho e terminar de lavar, eu volto aqui pra falar mais um pouquinho com vocês. Oi, gente, já tô aqui. Ui! Eu saí do banho quase agora. Eu tô aqui agora sentada na cama, tô organizando algumas coisas aqui no planner. Se você não assistiu ainda o vídeo onde eu mostro o meu planner escolhido pra 2019, eu vou deixar o link aqui em cima no card, é só vocês clicarem que vocês vão ser direcionados pra ele. Nesse vídeo eu mostrei tudo o que vem no planner. Ai, gente, ele é muito fofinho, eu tô amando, de verdade. Eu tinha várias coisas pra fazer hoje, algumas delas eu não consegui fazer, então eu vou organizar o meu planner pra ver se eu consigo jogar essas coisas pra fazer amanhã. Tem que ser amanhã porque sexta-feira eu tô um pouco enrolado, já tenho duas coisas pra fazer sexta-feira que ocupam muito do meu tempo. E como eu trabalho, o meu tempo fica um pouco mais curto do que ele já é. Então é isso, eu vou ficar aqui um pouquinho ajeitando o planner, depois eu tenho que ver se tem comida pronta, porque eu acho que eu tenho que fazer arroz, e tem que editar vídeo também. É isso aí. Voltei, gente. Eu fiquei sumidinha daqui, né? Eu tava mexendo, né, aqui no meu planner, ajeitando as minhas coisas, e meu pai me chamou pra eu poder ir no mercado com ele, aí eu acabei indo. A gente chegou em mais ou menos uns 10 minutos, agora são 8h33. Como já ficou um pouco tarde, eu vou fazer um miojo pra jantar, que eu tô afim de comer. E... E também tem outra coisa também que eu queria fazer, que é um outro vídeo também que eu tenho que terminar de editar. Ele já tá praticamente finalizado, eu só preciso colocar uma música por cima. Então eu vou fazer um miojo agora, e quando eu for comer, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Já são... 9h02. Eu acabei de fazer a minha janta, eu falei pra vocês que eu ia comer miojo, e eu fiz miojo pra comer. Esse daqui, gente, eu fiz miojo. Normalmente eu como miojo com ovo, só que como tem frango, né, do Chester, que fez agora no ano novo, aí eu resolvi não colocar ovo. Aí botei o miojo, arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de farofa, e o frango. Voltei, gente. Já são 9h52. Eu tava aqui um pouquinho, editando o vídeo. O vídeo mesmo que vocês estão assistindo agora, é o vídeo que eu estava editando agora, tava dando uma adiantada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu preciso dormir, e amanhã eu vou acordar cedo, né, porque amanhã é um novo dia, mais um dia de trabalho, e a gente precisa acordar cedo, porque senão a gente não tem dinheiro pra pagar as continhas, né. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se tiverem gostado, deem seu joinha, se inscrevam no canal, deixem comentários aqui embaixo, que eu vou adorar ficar papiando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau!